Hehehe, eu cheguei lá na peixaria né, comprei um quilo de cará e um quilo de cumatã, aí botou na sacola e rindo embora, o cará era pra comer na hora do almoço e a cumatã era pra comer na hora da janta, assim que cheguei em casa botei o cará no fogaleiro, na brasa, no espeto, aí chegou o cara, vamos dar as pepas e pegar o dinheiro do cará e da cumatã, e eu muito bravo disse assim, racibora agora, que eu estou fazendo a mistura do meu almoço, me respeite-se, que eu não vou lhe pagar, que eu não tenho dinheiro, eu vou morrer de fome, ora, mas estou dizendo mesmo rapaz, racibora vá, aí o cara foi embora, e eu peguei, torrei o cará, comi com feijão e farinha, de noite eu torrei a cumatã, um fogaleiro, comi com feijão e farinha, enchi o bucho meio dia, enchi o bucho de noite, e tomei o copo d'água, e estou feliz, ora, mas porque eu não tenho dinheiro, eu vou morrer de fome, eu compro, não pago, e como, eu não quero é morrer de fome, mas estou dizendo mesmo, e como, eu vou morrer de fome, 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 eu vou